Para você que tem uma casa compacta e precisa de um retrato reclinável, apresenta esse modelo que acabou de chegar. Esse incrível sofá tem 1,90m de largura. Na parte superior, nós encontramos encostos bem macios e fofinhos, preenchidos de fibra siliconada. Eles são reclináveis, com vários ângulos, e é bipartido, aumentando ainda mais a sua comodidade. O seu assento tem 95cm de profundidade quando está fechado e, quando está aberto, ele alcança 1,27m. Nele, encontramos as percintas italianas que dão a sustentação e a espuma D28 em um pilotope de 10cm de espessura. Ela é bem firme, macia e confortável. E esse supermodelo ainda acompanha duas almofadas bem macias e fofinhas para você descansar. Está esperando o quê? Acesse o nosso site e faça já sua reserva. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like.